E sejam todos bem-vindos ao canal para mais um vídeo. E esse vídeo é o vídeo que eu sempre gravo no começo do mês, mostrando qual foi o resultado de um mês de mineração. O último que eu gravei foi dia 1º de dezembro do ano passado, que eu divulguei os resultados de novembro. E esse vídeo aqui eu vou divulgar os resultados de 1º de dezembro até hoje, 3 de janeiro de 2022. E aí, será que foi bom o resultado? Antes de tínhamos para o resultado, duas considerações breves. Primeiro, o resultado que eu vou mostrar aqui hoje é com base no Bitcoin, no valor de hoje. E ele está numa baixa nessa última semana significativa. Então, na verdade, se o Bitcoin estivesse no valor anterior, esse valor aqui que eu vou mostrar seria um valor muito maior. E a segunda consideração é que a minha 4ª placa só chegou no dia 5 de dezembro. Então, tem 5 diazinhos aí nesse mês que foi com uma placa a menos. Mas, mesmo assim, vamos lá ver o resultado e comentar como que foi esse mês. Então, pessoal, esse foi o resultado do mês. Eu consegui um total de 0,0043471 bitcoins. Quanto que isso dá em dinheiro nesse mês? Então, vamos pegar aqui a cotação do Bitcoin hoje, que é 266 mil, e multiplicar pela quantidade de Bitcoin. Então, eu tenho 0. Lembrando que esse Bitcoin foi apenas desse mês de dezembro. 0.00434071, vezes 266 mil reais, que é o valor do Bitcoin. Então, o resultado desse mês foi de 1.154 reais que eu consegui com a mineração, com 4 placas de vídeo. Mas, quanto foi o meu custo? Como eu já disse em outros vídeos, eu tenho painel solar. Então, não entra muito no meu custo. Mas, como não é a realidade de todo mundo, então, vamos fazer um cálculo breve, aproximado, de quanto seria o meu lucro. Olha, então, o bruto foi 154 reais. Eu vou dispensar os centavos. E o consumo? O meu consumo foi mais ou menos 380 watts por hora, vezes 24 horas, vezes 30 dias, dividido por 1.000, para saber em quilowatts, 233 quilowatts, e o valor aqui no meu estado, em São Paulo, é 0.87 centavos a cada quilowatts. Então, teria tido um custo de 238 reais, sobrando um total líquido de... Menos 154. De 916 reais de lucro. Então, esse foi o meu resultado para o mês de dezembro. Uma breve consideração, como eu já disse, o Bitcoin está em 266 mil reais. Só que, eu não vou vender agora esses Bitcoins, porque eu não vou precisar desse dinheiro imediatamente. Então, eu vou segurar para o Bitcoin retomar um patamar um pouco melhor. Por exemplo, se eu com essa mesma quantidade, o Bitcoin estivesse valendo, por exemplo, 320 mil, de vez 1.154, vamos ver quantos eu teria. Quer ver? 0,0043471 vezes 360 mil. De vez 1.154 reais, eu teria 1.389. Seria um resultado melhor, né? Então, como eu não vou usar agora para pagar as placas, dá para me segurar essa quantidade de Bitcoin. Para poder pegar um preço melhor depois, certo? Então, o vídeo foi esse. Foi bem breve. Mostraram o meu resultado para esse mês de dezembro. Eu confesso que, apesar das intempéries de o Bitcoin ter caído bastante, para mim foi um resultado muito bom. Que é suficiente eu me pagar as parcelas da placa, se eu precisasse desse dinheiro. Então, foi muito lucrativo. Então, isso é evidente. Para quem fala que o Bitcoin não paga nem a energia, ou a mineração de criptomoedas, isso é mentira. Paga sim. Então, a gente foi ver aqui o resultado junto, certo? Espero que tenham gostado. E o próximo resultado sai no dia 1 e 3 de fevereiro. E vamos ver o resultado desse mês de janeiro, com todas as placas trabalhando certinho. Muito obrigado. Até a próxima. Se inscreva, curta. E muito obrigado. Um abraço.